O novo presidente que deu uma nova dinâmica a esse entreposto, que tudo que passa pela nossa mesa, está em nossa mesa, passa por aqui. Então é o momento que nós estamos desratizando o Brasil. E aqui é um ninho de rato. Para quem não está acostumado com isso, reclama. Escreve nos papéis dos jornais que não está bem. Agora, o governo está indo bem. Não temos como mudar de uma hora para a outra. Agora, aqui, eu levei meses para trocar. Porque a burocracia é enorme. E sabia do que estava ocorrendo de errado aqui. Inclusive, achacava o estorquinho, os mais humildes. Quem empurrava carrinho aqui dentro. Eles estorquiam todo mês. Senhoras que serviam um cafezinho, eles estorquiam. Máfia de pedra, que são os box, de segurança, de lixo. Máfia de furto de caixotes, entre tantas e tantas outras coisas. E contratos. Então, nós estamos realmente mudando o Brasil. E aqui é aquilo que acontece de errado nos níveis mais baixos. É inadmissível. Um entreposto como esse está na mão de políticos, que se usa disso. E agora, com o trabalho do Coronel Melo Araújo, dos seus assessores, da participação dos funcionários, com a participação do pessoal permissionário, dos caminhoneiros e tantos outros, nós, ao trazermos para cá um ambiente de negócio sadio, na ponta da linha, diminuiu o preço da mercadoria. Como não tem mais desperdício, está fazendo um brilhante trabalho de distribuição daquilo que não é necessário aqui. É um trabalho magnífico que está fazendo o Coronel. E fique bem claro, quando eu apontei no Coronel, vieram os burocratas a falar comigo. Ah, ele não é gestor. Primeiro, você conhece o Coronel ou não conhece? Então, cala a boca. Outro, aqui tem que começar com o trabalho de polícia, que tem muito bandido aqui dentro. E nós lhe rendemos a homenagem ao Coronel pela coragem de assumir essa função. Ele, como homem que ficou há tanto tempo na frente da polícia militar, e ficou, encerrou sua carreira na frente da rota, ele sabe com quem está mexendo. E devemos render homenagem a ele, cumprimentá-lo, elogiá-lo, dar força, colaborar com ele, mostrando onde está errado para ele tomar providência. E não lhe falta coragem para isso. Então, a GESP aqui é uma mudança, é um novo paradigma. E aqui, quando se fala em privatização, eu quero deixar bem claro, enquanto eu for presidente da República, essa é a casa de vocês. nem um rato, nem um rato vai querer sucatear isso aqui para privatizar para os seus amigos. Não tem espaço para isso aqui. Deixo bem claro. Hoje, aniversário da nossa Polícia Militar, 189 anos. Parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Uma das melhores e mais atuantes que existe no Brasil. Exemplo para todos nós, de abnegação, de sacrifício, de oferecer a sua vida pela Vila e Terceira. E se Deus quiser, com a nova Câmara, a nova presidência da Câmara e do Senado, nós vamos botar em pauta o excludente de licitude. Porque o policial tem que, ao cumprir sua missão, ir para casa descansar. E não aguardar a visita do oficial de justiça. E deixo bem claro, aos hipócritas, já que com toda a certeza, todo lugar tem, né? Não é permissão para matar, não. Eu vou dar os meios para ele não morrer. Porque é dar a vida, se preciso for, entre a vida de um policial e mil vagabundos, ou 111 vagabundos, que é um nome bastante emblemático, eu fico com aquele policial militar contra 111 vagabundos. Então, a nossa visita aqui, técnica, vou conversar em particular com o coronel. Vamos andar aqui dentro também, ver o povo. Porque eu sou um presidente, que nós estamos do lado do povo. Se eu ver uma vai, outra perdida, paciência faz parte da regra do jogo. Mas como regra, em qualquer lugar que nós temos ido no Brasil, nós somos reconhecidos pelo povo. Um governo que nunca tivemos no passado no Brasil. Ao lado do povo, povo esse ao qual nós devemos lealdade absoluta. E quando falo eu, entenda que eu também sou chefe supremo das Forças Armadas. Então, a todos vocês, muito obrigado por essa presença e pelo apoio. O Brasil tem tudo para dar certo e vai dar certo. E nesse momento que nós clamoramos aqui o aniversário da PM, é o saúdo do coronel Mello Araújo para cumprimentar todos, os quase, aproximadamente, 90 mil policiais militares do nosso Estado. Parabéns a todos, parabéns São Paulo. Um abraço a todos.